Foi possível sequer terminar o aquecimento. O goleiro será desfalque hoje mais uma vez. Ele é o titular da equipe, né? E quando ele estiver inteiro, em totais condições de jogar, ele volta. O Corinthians de Fábio Carilli não tem mistérios, estilo que já vimos com o Tite. Quando a equipe se junta para fazer as movimentações que vai utilizar no jogo, as imagens não são permitidas. Mas também a escalação fica clara para todo mundo. Walter, Fagner, Balbuena, Iago e Guilherme Arana. Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Marloni, Rodriguinho e Romero. É o início da disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. É o encontro do tricampeão Corinthians contra o Cruzeiro, dono de quatro títulos. Vai ser também um reencontro de velhos conhecidos. Fábio Carilli e Mano Menezes trabalharam juntos aqui no Corinthians. Agora, em lados opostos, surpreender fica um pouco mais difícil. Eu tenho uma gratidão eterna, tanto pelo Mano como pelo Sidney, que abriram as portas aqui do Corinthians para mim. Mas agora nós somos adversários, não inimigos. Vai ser um prazer muito grande reencontrá-lo amanhã. Dá, sempre dá. Sempre tem algo na manga. O Mano, técnico do Cruzeiro, vive uma situação complicada porque o Cruzeiro está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa do Brasil.